Música Galera, a gente está no momento em que a internet está totalmente dedicada a um único objetivo Esse que é unir-se Unir-se o que? Contra um governo opressor? Unir-se contra empresas demoníacas? Não, unir-se para invadir a Área 51 e descobrir os segredos de ETs e nazistas que provavelmente estão embaixo desta base Claro, invadir como? Fazendo a Corrida do Naruto Já está tudo definido e já temos mais de 2 milhões de pessoas que confirmaram isso Agora, você para e pensa Tá, mas quem iria liderar o ataque à Área 51 que todos os internautas tanto falam recentemente? Bem galera, eu acho que hoje a gente traz para vocês a história de um youtuber que invadiu a Área 51 E demarcou o seu território da maneira mais absurda possível Galera, quem falou com vocês é o Lar da Central e agora eu e o Wad vamos explicar a história do youtuber que invadiu a Área 51 E quase foi morto no processo, né cara? Olha galera, a gente está falando aqui de um plano que a gente está bolando a comunidade da internet aí Só que assim, a gente está falando de Corrida Naruto, está falando de técnicas avançadas aí de desviar de balas Mas o cara conseguiu já fazer isso sozinho, velho O cara conseguiu, mano, o cara é um mito A gente tem que chamar ele para comandar, ele tem que ser o General Lion A gente tem que chamar esse cara, tem que entrar em contato com ele e eu só sei disso Olha cara, ele pode ser com certeza um dos líderes desta nossa invasão à Área 51 A gente vai mostrar porquê, cara Porque o cara tem experiências anteriores Mas olha, antes da gente explicar a situação, eu só gostaria de te convidar a se inscrever aqui na Central Já que nós postamos dois vídeos por dia de diversos assuntos do mundo nerd, da pop culture em geral aqui do YouTube Um vídeo é postado ao meio dia e o outro às sete da noite Então não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhum dos nossos uploads, beleza? Mas antes, você já conhece a Majestose Store? A Majestose é uma loja feita de paixão de gamers para gamers Os produtos são únicos e o frete é totalmente na faixa Se liga nessa coleção dos Vingadores Tem luva do Thanos, boneco pop, diversas mochilas e blusas dos heróis Dá uma checada na Majestose Store, link na descrição Pois bem, galera, vamos entender essa história do YouTuber que invadiu a Área 51 E o YouTuber, cara, mano, começa... Começa pelo canal dele, velho Olha só que bizarro O canal do cara se chama Licking Guy Que traduzido para PTBR ficaria O cara que lambe, o lambedor, o rapaz lambedoso Mano, o cara que fica lambendo The Licking Guy Ele tem 210 mil inscritos E assim, o canal que se chama The Licking Guy, você espera que ele faça o quê? Ficar lambendo as coisas? Só que ele não lambe qualquer coisa Ele lambe coisas absurdas A gente vê vídeos dele lambendo a Great Wall do Donald Trump Aquela muralha, né, entre os Estados Unidos e o México A gente tem vídeo dele lambendo um trem em movimento A gente tem vídeo dele lambendo o quartel-general do YouTube Lambendo uma usina eólica Lambendo helicópteros militares O cara é maluco O cara é maluco E aí o que aconteceu, galera Foi que ele invadiu a Área 51 E fez nada mais, nada menos que o quê? Lamber a Área 51, cara Olha só que bizarro Esse era o objetivo dele Enquanto a gente quer saber o paradeiro do alienígena da Metocuscita A gente sabe que ele tá lá escondido O cara queria só ir lá lamber, velho E as pessoas têm objetivos diferentes na vida, né? Exato Cada um tem um sonho Cada um almeja uma coisa Cada um tem um sonho, ótimo Ele almeja lamber a Área 51 Então o que aconteceu? Ele foi lá Andou Dezenas de milhas Até chegar No deserto de Nevada Aonde está a Área 51 Então como vocês bem sabem A gente tá no momento, né Em que tá aí organizado o grande evento no Facebook De invasão a Área 51 São mais de 2 milhões de pessoas Tem famosos Tem um monte de gente Pra esse grande meme Até o Keanu Reeves tá confirmado Olha só, tá vendo? Mano, com o breathtaking Keanu Reeves Pode ter certeza que vai dar bom E aí no meme da Área 51 da invasão Cara, este rapaz já é manjedor Por quê? Nesse vídeo que inclusive foi postado em 2017 Olha só Em 2017 o cara já tava manjando de como invadir a Área 51 O cara é tão foda que ele fez isso 2 anos atrás Ele fez isso antes de estar em alta Tá vendo? O cara é preparado Mano, ele foi lá Andou dezenas de milhas E aí ele entrou em uma estrada abandonada Uma estrada totalmente quebrada Em que ele dirigiu por algumas milhas Foi mais ou menos umas 2 milhas mais ou menos Que ele ficou dirigindo nessa estrada abandonada E totalmente quebrada Depois ele estacionou o carro dele E aí ele andou 45 minutos entre as montanhas Então ele foi no máximo da estrada E atravessou as montanhas a pé Até ele chegar em uma entrada abandonada da Área 51 Então essa entrada estava fechada Entretanto, como eu falei no outro vídeo Cara, elas contêm uma Área Militar Extremamente segura do exército americano É da Força Aérea Americana E é lá que eles fazem protótipos de novos aviões stealth E novas tecnologias Então eles não deixam ninguém chegar perto daquela região E o cara conseguiu chegar na entrada abandonada dos fundos No meio das montanhas Então ele chegou Colocou a sua máscara Porque é padrão dele utilizar uma máscara Colocou a GoPro e começou a chegar perto No vídeo dá pra gente ver ele chegando do lado da cerca E aí o que ele faz? Ele pega um adesivozinho escrito Leaking Guy Was Here Mano, ele pega um adesivo dele E cola um adesivo do canal dele no YouTube Na placa de Área Restrita da Área 51 Mano, vai me dizer que o cara não tem bolas, mano Mano, tem que ter coragem Mas ele, além disso Ele é mais foda ainda Porque ele não se contenta só em chegar lá e botar o adesivo dele Porque eu não sei o que aconteceu na mente dele Que ele teve uns 3, 4 segundos ali de lucidez E falou assim, ó Mano, eu vim até aqui Atravessei milhas e milhas Caminhei pra caramba Eu vou colocar só esse adesivo? O caramba O cara pegou, arrancou a placa e roubou a placa Mano, ele foi lá O cara não se contentou com o adesivo não, velho Ele foi lá, colocou o adesivo E é claro, você esqueceu da melhor parte, né, cara O canal dele, que é lamber Ele deu uma lambida Ele deu uma fucking lambida na placa Imagina o gosto Eu só consegui pensar em germes Germes, matérias, não Nossa, imagina Porque aquela lá é uma entrada abandonada Então deve estar lá há muito tempo, né Aquela placa ali Sem ver um pouco de água decentemente, né Então, mano, ele deu uma senhora lambida E assim, além de colocar o adesivo E meter uma lambida na placa de área restrita Ele foi lá e bancou o louco, mano Ele realmente queria levar um... Um premiozinho Levar uma lembrança, né? Uma lembrancinha Exato Mano, ele foi lá e arrancou a placa de área restrita Da área 51 E começou a ir embora Só que, é claro Como eu falei, mano Essa área é muito bem vigiada É muito perigosa Os caras têm 24 horas de vigilância Em questão de sensor de movimento Até tem uma placa do lado dizendo ali, ó Que tem câmera Sim, tem câmeras Então, cara, pode ter certeza Que tinha uma câmera ali E tinha alguém na região Porque no momento que ele tirou a placa E começou a andar pra longe Ouviu-se o quê? Um barulho de tiro Mano, deram um tiro nele Você acredita? Olha só no vídeo Mano, dá pra ver o momento exato Em que ele, né Leva um tiro Não acertou ele, obviamente Eu acho que foi, na verdade Um tiro de aviso Sabe? Tipo, alguém... É, com certeza E foi bem longe Não parece que foi perto dele o tiro Tipo, atirando nele Parece que foi um tiro meio pra cima Assim E aí o cara saiu correndo no pique E desligou a câmera, né Obviamente E eu fico pensando Mano, imagina você passar 45 minutos Correndo com a placa da área 51 Na mão, fugindo dos caras que estão atirando você Pra chegar no carro de novo, né Mano Não, e dá pra ver que ele tá mó de boa, né Saindo com a placa todo pomposo Quando ele deu o tiro, começa Já sobe a respiração do cara, né Mano Ó, pelo menos depois disso tudo Ele sobreviveu Aparentemente ele não foi preso, né Por invasão Ele foi burro, na verdade Porque ele tinha que ter saído Do mesmo jeito que ele chegou Corrida Naruto, velho É Tinha que sair na Corrida Naruto, velho Se ele tivesse invadido a área 51 Da maneira que ele saiu na Corrida Naruto Eu acho que as câmeras não teriam detectado ele Exato E ele poderia ter andado de boas Mas, mano, na moral Eu acho que eu nunca vi um vídeo no YouTube Né, ou no caso Melhor ainda Um YouTuber, né Porque ele é um criador de conteúdo Ele tem 200k Um YouTuber Que invadiu a área 51, velho Porque, ah, Lion Ele não pulou a cerca Ele não entrou lá Mas vamos falar a real, velho Toda essa região ali Já é uma região restrita Aquela cerca Ele podia ter botado o dedinho ali por baixo, velho É Só pra dizer Eu toquei dentro da área 51 Vamos falar a real Ele já estava tecnicamente Dentro do território da área 51 Então assim Mano, cutas pro cara O cara tem coragem O cara tem bolas de titânio Grandes bolas de macaco azul No saco dele Porque, pelo amor de Deus Eu acho que se eu tô no deserto nevado E eu me perco Já fico louco Só de parar pra pensar Que eu talvez Estou chegando perto da área 51 E talvez Chegue o cara do FBI Se tu ficar perdido nesse lugar Sabe o que o Lion faz? Ele se ajoelha no chão Levanta a mão E fica parado Esperando alguém chegar, velho É isso que ele faz Eu não sei onde eu tô Então eu já tô me rendendo aqui Mesmo sem saber onde eu tô I surrender I surrender FBI Não, na boa, velho Eu fico com medo de ver a imagem da área 51 No Google Maps Imagina chegar perto lá Imagina tocar na Não, é sério Eu não vejo uma imagem Tu tá vendo no Google Maps Eles te ligam É De olhar aí É, mano Você tá ligado que o FBI Tá de olho em todo mundo Você digita aí Bomba Comprar bomba Tá ligado? O FBI Opa, tem alguém ali pesquisando bomba Vamos dar uma viseada nele Então, mano Se o FBI já é paranoico dessa maneira Imagina ficar vendo imagens de satélites da área 51 Eu tô de boas Agora, o cara ir lá e ter a coragem de invadir E roubar a placa é muito desrespeito O cara é foda É maluco? É doido? Mas é foda, né, cara? Foi muito massa o que ele fez, mano Foi muito da hora E como se não bastasse isso O canal dele mostra, né Que o cara, tipo, é corajoso em tudo, né O cara foi lá e lambeu helicóptero Labeu o trem Labeu a muralha do Trump Então, mano O cara é doido O cara é maluco E ele curte fazer isso Então, tipo Cara, contanto que ele não morra Contanto que ele não machuque ninguém Vai lá e faz o que você quiser Mas, assim Tava caçando pra cabeça Se aquele tiro tivesse pegado nele Não podia nem falar tadinho dele, tá ligado? Porque ele tava caçando pra cabeça Tava invadindo a área militar Tava avisado, né Felizmente foi um tiro de aviso Mas, mano, na boa Esse leaking guy Merece total respeito Até por causa disso, senhoras e senhores Que ele tem que ser o cara que tem que liderar É o comandante É o general É o general Porque ele já teve experiência em campo Ele já invadiu a área escritura Ele roubou a placa Ele vai ser o estrategista Ele já conhece a planta do local Não, literalmente Porque, porra Pro cara encontrar essa estrada abandonada E, sabe Fazer 45 minutos de caminhada O cara sabia, tá ligado Como chegar lá Então, mano Curos pro cara O cara é maluco Eu fico imaginando os caras Lá que estavam cuidando Porque, assim Tem câmera por tudo Eu acho que eles já sabiam Que ele tava caminhando Eles devem ter falado assim Ó, vamos deixar esse cara chegar E vão dar um cagaço nele E aí eles esperaram o cara chegar Fazer tudo e depois deram um tiro Porque Eu tô zoando Porque se eles soubessem mesmo Eles teriam abordado antes, né É, talvez Eu acho que eles descobriram Mas foi de última hora Talvez Mano, eu fico pensando O cara tá lá Vendo as câmeras de segurança da S51 E ele vê do nada Um cara lambendo a placa Ele ia ficar tipo Mano Que código que eu passo pra central? Código 10, 12 Vamos prender esse cara também Vamos estudar ele junto com os aliens Aqui também A gente tem que estudar esse cara Mano O cara é maluco, mano Pera aí O cara tá lambendo Mano, eu fico imaginando ele passando o rádio Alô, galera da patrulha Tem um cara lambendo a placa aí no portão O que? Tem um cara lambendo a placa Pera aí Eu não entendi central Passa de novo Pensa o diálogo que tava rolando Na central de segurança deles, mano Absurdo Maluco Eu só vim feliz pelo menos Ele não foi preso Ele não morreu Então, cara Sucesso pra ele Mas, na boa, velho Essa daqui É o youtuber mais maluco Mais absurdo Mais corajoso Que eu já vi Pelo menos em matéria de área 51 Eu posso ter certeza Que a gente vai estar contando pra ele Pra liderar o ataque A área 51 E a invasão Que a gente vai fazer, não é? Então, galera Qual que é a sua opinião Em relação a esse youtuber maluco Que roubou uma placa da área 51 Que invadiu a área 51 E ela ficou vivo pra contar a história Gravou tudo em câmera Deixa a sua opinião nos comentários Eu quero saber O que vocês acham desse maluco Desse doido Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho de notificações Assim você não perde Nenhum dos nossos apelots Beleza? Enfim, quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu